Música Pois é, parece que teremos filme animado de Super Mario Bros, enquanto Masami Kurumada se prepara para iniciar uma nova minissérie dos Cavaleiros do Zodíaco em Mangá. O relançamento do Mangá Uzumaki aqui no Brasil e muito mais você confere neste Wikibox, seu resumão dos principais assuntos da cultura pop japonesa da última semana, que começa agora. Além de adicionar os animes dublados Hokka no Yusha, Yamada Kun e Shuazes Makin na última semana, a Crunchyroll também adicionou ao seu catálogo legendado os animes Blood Locate, Battlefront and Beyond, Love Live Sunshine 2 e Garo Vanishing Line. Os animes estão em exibição atualmente e apesar de chegarem atrasados, seguirão os próximos episódios pelo Simulcast, assim como outros títulos da temporada. Além disso, a Crunchyroll também confirmou que a primeira temporada de Blood Locate, Battlefront e Love Live Sunshine devem chegar na plataforma ainda esse mês. Amantio, mangá de Kozue Amano, vai ganhar uma nova adaptação animada, marcando a segunda temporada da obra. O anúncio foi feito através do site oficial da animação, com um trailer intitulando a nova fase de Amantio Advance, e também prevendo a nova temporada para abril do ano que vem. A primeira temporada está disponível completa via Crunchyroll. 3D Kanod, comédia romântica de Mao Nanami, ganhou confirmação de que vai ganhar um anime no ano que vem. A obra é protagonizada por Hikari Tsutsui, um rapaz que é satisfeito em manter relações com personagens de animes e jogos, até que certo dia ele acaba batendo de frente com Iroha, uma popular garota de verdade, que se aproxima do rapaz. 3D Kanod também está com live action previsto para o ano que vem. Anime popular desse ano, Ero Mangá Sensei vai ganhar um OVA em 2018. O anúncio foi feito em um evento dedicado totalmente à obra de Tsukasa Fushimi lá no Japão. Novidades sobre a animação ainda não foram liberados. Nessa última semana, os fãs de Dragon Ball foram pegos de surpresa com o falecimento de Hiromi Tsuru. A atriz era responsável pela voz original da personagem Bulma em todas as produções da franquia desde 1986. Tsuru foi encontrada inconsciente dentro de seu carro e teria sido vítima de uma dissecção aórtica, um fenômeno que acaba rompendo um vaso sanguíneo do coração. Com 57 anos, Tsuru também foi a voz original de personagens de cavaleiros do Zodíaco, como Juni de Camaleão e Tetes de Sereia. Além de interpretar Don Kin-chan em Ampamen, um dos animes mais tradicionais da TV japonesa. A Cinemark liberou os trailers de Sword of the Stranger, Sora no Toshimono e também de Retalha. Como já era esperado, as obras virão legendadas e ainda estão marcadas apenas para sessões únicas, uma por mês. Sword of the Stranger terá sua sessão amanhã, dia 21 às 19h30. Sora no Toshimono fica em cartaz no dia 20 de dezembro e Retalha está previsto para o dia 31 de janeiro. Aliás, um lembrete, nesta quinta-feira, o Espaço Itaú também vai exibir outro anime, Por Que Vivemos?, produção do estúdio DIN baseada em uma grande obra do budismo. Mais detalhes na descrição. Segundo o Wall Street Journal, a Nintendo, em parceria com a Illumination Entertainment, a mesma de Minions, está em planejamento para a produção de um filme animado de Super Mario Bros. O contrato entre as empresas indica o lançamento de vários filmes, porém apenas um está de fato em planejamento até então. A produção será de Shigeru Miyamoto, o idealizador do bigodudo, e Chris Meledandre, que trabalhou em Meu Malvado Favorito. Ainda não há nenhuma previsão de estreia do longa, mas já agradecemos por ele tentar limpar a barra daquela coisa que foi feita nos anos 90. No lançamento dos DVDs e Blu-rays ou live action de Gintama, foi confirmado que o segundo longa já está em produção. A previsão de lançamento é para o meio do ano que vem. O filme continuará sob direção de Fukuda Yuichi, mas por enquanto, essas são as únicas informações liberadas. Enquanto isso, o live action de Tonari no Kaibutsu-kun ganhou o primeiro trailer e também a data de estreia lá nos cinemas japoneses. O trailer mostra os atores Masaki Suda no papel de Haru e Taotsu-chia no papel de Shizuku, além de introduzir de relance alguns outros personagens do elenco. Tonari no Kaibutsu-kun está previsto para estrear no dia 27 de abril do ano que vem. Além dos anúncios que comentamos de última hora no Wikibox da semana passada, Rokuto no Ken e Platinum End, a JBC aproveitou para fazer outras confirmações durante o seu evento Henshin+. A primeira foi a paralisação do projeto Henshin Drive, a proposta que a JBC tem de abrir um site para hospedar mangás digitais, que acabou não indo para frente devido a problemas com a negociação com os japoneses. Mas a editora não desistiu desse mercado e deve começar ainda esse mês a disponibilizar mangás nacionais via e-book, como a trilogia Combo Rangers e o primeiro Henshin mangá derivado do BMA. Falando em BMA, a editora confirmou que o concurso volta agora em dezembro para sua terceira edição. O edital com o regulamento deve sair ainda nesse mês de novembro e inscrições devem ser abertas no início de dezembro, pouco após a Comic Con Experience. E para os fãs de Nui Asha, uma notícia ruim. O projeto de relançamento do mangá pela editora JBC está paralisado. A JBC tentará negociar melhor o relançamento, mas não promete mais novidade alguma para esse ano e nem tão breve. Durante o ano de 2018, a editora deve levar um bom tempo estudando a melhor forma de relançar a obra de Homiko Takahashi com sucesso, pois devemos lembrar que se trata de um mangá enorme. Novas informações só quando houver algo mais conclusivo. Sakura Wars é outro mangá que está em situação parecida, mas é previsto algo para o primeiro semestre de 2018. A JBC confirmou que o volume 6 de Orange, que saiu um tempo depois dos cinco volumes lá no Japão, vai sair por aqui e novidades devem chegar logo logo. O novo volume da obra de Takano Ichiko deve chegar no ano que vem. A editora também afirmou que deve lançar Ghost in the Shell 1.5 e Battle Angel Alita Last Order, caso a nova edição do mangá tenha boa aceitação do público e as expectativas da editora para a obra são bem positivas. Por fim, a editora lançará novos boxes de seus mangás. Um para Knights of Sidonia, que está próximo do seu fim, e outro para Sailor Moon, com os primeiros seis volumes por enquanto. Sailor Moon será dividido em partes, principalmente pelas dificuldades de negociação com Naoko Takeuchi. As caixas contarão com brindes novos e artes especiais. A editora Devir, ainda engatinhando nesse mercado de mangás, confirmou o relançamento aqui no Brasil do mangá Uzumaki, obra de Junji Ito. O título foi lançado no Brasil no passado pela editora Conrad, em três volumes. A nova publicação, entretanto, deve chegar em um único volume, seguindo os padrões da compilação feita no início dos anos 2000 lá no Japão. Ainda não há mais detalhes, mas talvez algo seja falado durante o evento Virada Nerd, que é promovido pela própria editora Devir. E lá no Japão, Masami Kurumada mexeu os pauzinhos e anunciou Senseiha Episode Zero, uma minissérie que contará a história de Ayoros e sua saga para proteger Atena enquanto bebê. O primeiro capítulo estreia na revista Champion Red no dia 19 de dezembro e estão previstos três capítulos no total. Tá bem, meu senhor, mas bora dar um jeito naquela outra sua história que não termina nunca? Por favor, pelo amor de Atena! Mais três novos personagens foram confirmados no game Dragon Ball FighterZ, Gotenks, Gohan Adulto e o Buu em sua forma pura, ou Kid Buu como também é conhecido. Os três personagens foram anunciados na última edição da revista V-Jump. Além da confirmação dos três personagens, a revista também confirmou que o jogo contará com uma loja onde será possível comprar roupas diferentes para os personagens e um modo arcade com lutas pré-determinadas. Dragon Ball FighterZ chega no dia 26 de janeiro para a PlayStation 4, Xbox One e PC. Continuando a série de anúncios de DLCs, a personagem da vez do jogo Tekken 7, por incrível que pareça, será Noctis de Final Fantasy XV. O personagem foi apresentado num trailer bem humorado contando com piadas entre a relação entre Noctis e o personagem Lars da série Tekken. Noctis está previsto para chegar no primeiro semestre do ano que vem. Tekken 7 já está disponível para PlayStation 4, Xbox One e PC. ARMYs recebeu um update que além de balancear algumas coisas do jogo, trouxe novas fases, um novo personagem e também novos... braços. O personagem da vez é Misango, que introduziu três novos braços no jogo, além de uma fase temática apenas para ele. Sua habilidade especial é usar uma máscara que deixa sua defesa mais poderosa que o normal. ARMYs está disponível somente para o Nintendo Switch e lembrando que todos os updates são gratuitos. Terminando de falar sobre games de luta, Blast Blue Cross Tag Battle recebeu um trailer para mais três novos personagens confirmados no jogo. Gordô, de Under Night in Birth, Yukiko Amag, de Persona 4 Arena e Azrael, da série original de Blast Blue. Os personagens dos três jogos fazem combo com a presença de outros da animação americana Ruby. Blast Blue Cross Tag Battle chega no ano que vem para PlayStation 4, Nintendo Switch e PC. Super Bomberman R também ganhou um update que trouxe dez novos personagens, novos acessórios, modos de jogo, etc, etc. Entre os personagens adicionados estão alguns populares como Drácula, da série Castlevania, e Bubblehead Nurse, de Silent Hill. O update também corrigiu alguns bugs do jogo. Super Bomberman R está disponível para Nintendo Switch. Gintama Rumble ganhou um novo trailer para mostrar a jogabilidade dos diversos personagens anunciados ao decorrer das últimas semanas para o game, além de explorar mais a história e mecânicas de luta. Gintama Rumble será lançado no dia 18 de janeiro em inglês, mas por enquanto focado apenas no mercado asiático. Radiant Story Perfect Chronology, o remake do game de DS, ganhou um novo trailer que também confirma a data de lançamento ocidental. O jogo contará com uma história adicional, dublagem e melhorias gráficas e nas artworks base da série. Perfect Chronology será lançado para Nintendo 3DS e suas variantes no dia 13 de fevereiro, tanto em versões físicas quanto em versões digitais. A gente fica por aqui, mas você já sabe, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e também se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, porque isso ajuda a gente a poder continuar com esta bagaça inteira. A gente se vê na semana que vem ou no próximo vídeo. Até lá! Falou! Falou! Falou!